É por causa de você É por causa de você Que vivo nessa paixão Sentindo o sangue ferter E o aperto no coração É por causa de você É por causa de você que andou assim apaixonada E a chia se lê pega fogo com você De a mão requeimada Se agora tu me perdesse encontrado Meu endereço é que fosse o voce achata Eu ia agarrar teu corpo Viver beijando tua boca no chameca do danado Eu ia agarrar teu corpo Viver beijando tua boca no chameca do danado Chamecando, chamecando Chamecando com você Meu bem chamecando, chamecando Chamecando, chamecando, chamecando com você Amor chamecando Chamecando, chamecando Mexa vai e vem Chamecando, chamecando, chamecando Aça, chamecando, só nós dois Emily erase fora É por causa de você que vivo nessa paixão Sentindo o sangue perder e um aperto no coração É por causa de você que vivo nessa paixão Sentindo o sangue perder e um aperto no coração É por causa de você, é por causa de você que andou sem apaixonada Queria te acelerar fogo com você, te amo morrer que mata Se agora tu me perdesse e encontrasse meu endereço é que fosse eu fosse achada Eu ia agarrar teu corpo, viver beijando tua boca no chamegado tornado Eu ia agarrar teu corpo, viver beijando tua boca no chamegado tornado Chamegando, 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 chamegando com você Meu bem, chamegando, 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 chamegando com você Amor, chamegando, 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 chamegando com você Meu bem, chamegando, 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 chamegando com você Amor, chamegando, 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 dança e palma E vem chamegando, 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 assim chamegando só nós dois Amor